Bom pessoal, vou continuar Já comecei Fazer essa aquarela aqui de Rocion Que é onde eu estive Agora viajando pela Provence E essa cidade é aquela cidade que tem os pigmentos Todos que a gente fez E eu mostrei pra vocês no stories No stories agora eu vou pintar a aquarela com os pigmentos Olha, os pigmentos que eu fiz Eu fiz não, não fiz o pigmento Eu fiz a mistura pra fazer a aquarela Então é legal porque a aquarela é feita com o pigmento desse lugar aqui Que é uma cidade totalmente Tem umas montanhas que tem coloração diferente Diferentes tons de ocre Um negócio super bonito Tá? Então vamos lá Vamos pintar Rocion com os pigmentos de Rocion Muito legal essa ideia Fico muito empolgada Eu tenho aqui a outra paleta pra suporte E dois pincéis redondos Um é número 4 Outro é número 2 E vamos fazendo Vamos lá Vou pegar aqui Dar só uma limpadinha Aqui na minha paleta Deixar uma área para os ocres E vamos lá Então, ó Essa cidade, ela é bem rosada Então, ó Tá vendo? É bem Esse tom aqui É bem predominante Esse tom terra Que no caso aqui não tem nem nome Porque é um pigmento Que eu fiz com uma mistura de goma arábica Mel Goma arábica Deixa eu ver Goma arábica, mel, glicerina E óleo essencial Que é usado para Como conservante Eu tô Dizendo que a luz vem daqui Perdão Do lado contrário A sombra tá aqui Então a gente vai Continuar Fazendo esse lado aqui Com uma cor mais Intensa Isso aqui é um papel Aixos Prensado lá Quente E eu escolhi ele Porque Isso aqui pra mim Tem uma carinha mais De ilustração, né Então Eu prefiro Que não tenha Tanta textura Agora vamos deixar Meio manchado Que É parede Tem aqui, ó Um tom Meio que de areia Ele é bem Rosadinho Essa cidade É muito lindinho lá Fora Fora ter toda essa coisa Do Da extração Da extração Dos ocres, né Pra fazer pigmento Então Pra mim É um lugar Mágico Que será Que será, né Na verdade Tudo tem um tom Meio rosado Tom terra Então A gente vai Pintar essa aquarela Com um pigmento Do lugar Acho isso Uma delícia Daí, olha Eu vou aproveitar Até pra falar Se vocês Quiserem Eu posso fazer um vídeo Do Do Como fazer Esse pigmento Ou perdão De como fazer Essa tinta Né Deixa aí O seu comentário E a sua opinião Se é legal Fazer esse vídeo Tal Que daí Eu Mando o balo De como fazer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL